Com o lançamento top, hein, galera? Chega pra cá, Fabiana Bombom, maravilhosa! Simbom! Bora que é sucesso! Obrigadinho! Sabe, eu nunca pensei Em amar alguém assim Como eu hoje amo você Não duvide, não duvide Fica aqui, baby Só a vida inteira um pouco mais Mil noites de amor É o que eu quero É só o que eu peço Nada mais Fica aqui, baby Só a vida inteira um pouco mais Mil noites de amor É o que eu quero É só o que eu peço Nada mais Ei, Fabiola Bombom, ao vivo pra você É Boteca do Sábado Show Brasil Sabe, eu nunca pensei Em amar alguém assim Como eu hoje amo você Não duvide, não duvide Não duvide, não duvide Fica aqui, baby Só a vida inteira um pouco mais Mil noites de amor É o que eu quero É só o que eu peço É só o que eu peço É só o que eu peço Nada mais Fica aqui, baby Fica aqui, baby Só a vida inteira um pouco mais Mil noites de amor É o que eu quero É só o que eu peço Nada mais É sucesso, é Fabiola Bombom Obrigada pelo convite Maravilhosa Obrigada a todos Que prazer ter você aqui com a gente Prazer é todo meu Esse momento especial E com lançamento, gente A Vem de Goiás, né? Andou horas e horas, né, Bombom? Lembrando que dia 25 É lançamento em todas as plataformas digitais, tá bom? Olha aí, gente E como que faz pra seguir Fabiola Bombom? É, meu Instagram é Fabiola Bombom O YouTube também Face, Kawaii TikTok É isso aí Segue aí, hein, gente Ô, Fabiola E essa composição maravilhosa, mulher? É sucesso? Essa composição é do Sandro Pop Grande compositor Da cidade de Bahia Um abraço, Sandro Beijo no coração Parabéns, viu, meu querido? E você mandou muito bem, hein, Bombom? Muito obrigada Isso é gratificante, né? E pra gente ter uma honra Ter você junto com a gente aqui nessa festa A honra é toda minha Queria agradecer a todos que aqui estão, né? E agradecer mais uma vez pelo convite Esse programa maravilhoso Um abraço pra galera de Goiás Beijo no coração, galera de Goiás Galera da UPA, um abraço Todos os enfermeiros, meus parceiros É, olha, gente Ela não é só cantora Ela também é enfermeira Maravilhosa Eu tinha que mandar um abraço aqui Senão, depois, quando chegar lá Tem que mandar Um beijo pra toda essa galera maravilhosa Um abraço, UPA Gratidão, né? Por você estar junto com a gente aqui, Fabiola Trazendo o que há de melhor sempre na música Sempre com sucesso Uma atrás do outro E lançando aqui no Boteco do Sábado Show Em primeira mão, tá? Fica aqui, baby A partir do dia 25 desse mês 25 do 10 Em todas as plataformas digitais, tá bom? Muito bem Segue aí, gente Minha linda, obrigada Obrigada Daqui a pouco você volta Sim Tá ok? Vai tomar uma água É isso aí, obrigada, gente Valeu, valeu Fabiola Bombom É sucesso, galera Não é, DJ?